Música Ai, 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 olha só Está me chegando, está me chegando, está me chegando Eu não quis se me ligar Quem é que não gosta de dinheiro? Você vem ouvindo o que eu falei Eu perguntei, quem é que não gosta de dinheiro? Ai, ai, ainda bem Ainda bem que há quem não gosta de dinheiro Mas quem é que quer, quem quer dinheiro? Quem quer, quem quer dinheiro? Uma nota de 100 reais Uma nota de 100, olha só 100 reais, 100 reais, 100 reais Agora 50, 50 reais, 50, 50 Vocês já sabem que quem pega os 100 reais Quem pega os 50 reais Vai para uma brincadeira e pode ganhar milhares de reais Agora quem quer dinheiro? Ai, alegremente, abram Agora sim, agora, ai, 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 � derived que eu vou ficar na tênis mais If Ossé ela tem que é muito blank nenhum e vai nao pra cabine vai lá pra cabine vai lá pra cabine vai lá para cabine vai Vai pra cabine, vai pra cabine, vai pra cabine. Vamos dar pé ao palco, vamos dar pé ao palco, vamos dar pé ao palco, vamos dar pé ao palco. Agora, pode entrar, pode entrar uma moça, pode entrar, pode entrar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Você veio sozinha? Oi. Veio sozinha? Ah, você não tá ouvindo nada, não tá ouvindo nada. Deixa eu tirar aqui. Você veio com a caravana? Vim. Caravana de óleo? Parque Cruzeiro do Sul. O Parque Cruzeiro do Sul. Segura o microfone. E quem é que veio acompanhando você? Foi a sua mãe, a sua tia, a amiga sua, quem é que vai torcer pra você? Minhas amigas. As suas amigas, escolhe uma pra torcer pra você. A Marinalva. Ele é a Marinalva, levanta a Marinalva, onde é que você está? A Marinalva subiu. Acho que ela subiu. A Marinalva subiu. Então, você... Ele é a Marinalva, Marinalva fica lá, você vai torcer, mais alguém vai torcer pra você? Você veio com a sua mãe? Minha professora. A tua professora? Professora? É. Qual é o meu nome dela? Não sei. Não sabe, então não faz mal. Bom, agora aqui ó, você, aqui ó, vou colocar aqui ó, 50. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. 50, eu vou colocar aqui mais, mais ó, 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 uma nota, duas notas, três notas, quatro notas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São 11 notas, 11 notas. Você, vem pra cá, vem pra cá, calma, tem que ficar de frente assim, calma, calma, calma. Você tem que pegar uma nota de cada vez, uma nota de cada vez, e se você pegar as 11 notas, você ganha os 150 reais. Se você não pegar, você não ganha, tá bom? Mas eu vou jogar dentro das cobras. Não. Não? Não. Ah, então você não gosta de cobra? Não. Não tem, não vai pegar? Olha, eu vou pegar aqui ó, eu vou pegar as notas, essa cobra tá perigosa, olha, tá perigosa. Olha, eu vou jogar aqui. Se você pegar, se você pegar as 11 notas, você ganha os 150. Não, eu não posso tirar, se você, se você pegar as 11 notas, você ganha os 150. Se você não pegar, se você não pegar, você não ganha. Só daqui de frente? Não, você tem que ficar aqui ó, vem pra cá, fica aqui, fica assim, 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 aí você coloca a mão e vai pegando uma de cada vez. Essa cobra tá com fome, tá na hora do almoço. Vou dar a você tempo, hein, atenção, já vi que você tá com medo, então vamos colocar o relógio, dois minutos, vamos lá. Olha, tá matando o tempo, me dá o microfone. Tem duas cobras, tem a cobra preta e tem a cobra branca. Você vai ou não vai? Olha o tempo. 24 segundos. Tem que saber, olha lá, tem que pegar uma de cada vez. Tem que pegar uma de cada vez. Olha lá, 44 segundos. Vai ou não vai? Olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra de fora. Olha lá, já vi que não vai dar tempo, você não vai pegar. Olha lá, olha lá, ela tá olhando, ela tá te olhando. Ela gostou de você, ela gostou de você, olha aí, tá olhando. Olha lá, olha o tempo. Olha lá, vamos ver se você pega, vamos ver se você pega. Vai ou não vai? Ela tá te olhando, ela gostou de você, ela vai deixar você pegar. Ela tá te olhando, ela tá te olhando. Olha o tempo, faltam 13, faltam 12 segundos. Vai ou não vai? Tá o tempo engotado, não vai, não vai. Até logo, muito obrigado. Quem é que eu vou chamar? Agora, no auditório, quem é que eu vou chamar? Vamos lá. Vai saber quem é que eu vou chamar, vai saber quem é que eu vou chamar. Vai saber quem é que eu vou chamar. Agora, vem cá, vem cá você, vem cá você, vem cá você. E você, você veio com a caravana do Eu Sozinha. Vila Lourdes. Vem da onde? Vila Lourdes. Vila Lourdes. E qual é o seu nome? Solange. Solange, Solange. Ou você ganha 150 reais, eu jogo três aviõezinhos de 50 reais para o auditório. Esta prova foi realizada com pessoas que se inscreveram lá na rua dos camarés. É a prova do, de um touro, você já viu o touro em Diabrado? Já viu o touro em Diabrado? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aí. Está vendo aqueles três rapazes lá? Pode parar, congela aqueles três rapazes. Eles se inscreveram na camarés para participar da prova. Está vendo ali um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito? Está vendo? Eles vão ter três minutos para dois rapazes segurarem aquela roda. E um vai ficar em cima da roda. Está certo? Vai ficar em cima. E aquele que vai ficar em cima da roda vai colocar, vai tapar os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele vai tapar em três minutos. E com o touro em Diabrado. Você acha que ele vai conseguir tapar os oito números ou não vai conseguir? Os oito? Os oito, ele vai tapar um de cada vez. Em três minutos, o que você acha? Ele vai conseguir ou não vai conseguir? Uma pessoa só. É, aqueles dois seguram a roda e um trepa na roda. E o touro está lá solto. Acho que vai. Vai? Então, se ele conseguir, você ganha 150 reais. Se ele não conseguir, eu jogo três aviõezinhos para o auditório, está certo? Está certo. O auditório vai torcer para sim ou para não? Sim ou não? O auditório vai torcer para não? Não, o auditório vai torcer para não. Se eles conseguirem, se o rapaz conseguir fazer os oito, fechar os oito números, você ganha 150 reais, está certo? Entendeu bem? Entendi. Então, vamos lá. Vamos para a prova do touro bravo. Touro em Diabrado. Olha lá. Três minutos. Até agora não conseguiu nem pegar. Não conseguiram, não conseguiram nem pegar a roda. Já se passaram 37 segundos e até agora nada. Agora sim, agora vamos ver. Vamos ver. Agora, chama o companheiro, chama o colega. São três colegas. Se eles fizerem a prova, eles ganham 450 reais. Vai, 150 para cada um. Vamos ver. O touro não quer deixar. O touro está vigiando. O touro não quer deixar. Agora, agora os dois seguraram. Agora um vai trepar. Vamos lá. Um vai trepar. Vai lá. Vai tapar o... Caiu. O touro está... Estão distraindo o touro. Agora, vai tapar. Vai tapar o número um. Vai tapar o número um. Vai tapar o número um. Aí, agora. Agora. O touro já está de olho. O touro já está de olho nele. Não. Está distraído. Está distraído. O touro está distraído. O touro diabrado. Esse é o touro diabrado. Já está olhando. Está distraído. Está distraído. O touro está distraído. Já taparam dois. Ainda falta um. Ainda falta tempo. São três minutos. O touro já viu. O touro já viu. O touro já viu o trem. Já viu três. O touro já viu o trem. Vamos ver. Agora já falta um minuto e quatro, um minuto e cinco Agora, 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 vamos ver Vamos ver se ele consegue fazer mais alguma coisa Falta aqui no jogo do touro O touro, o touro está distraído Agora o touro já viu, o touro já viu O touro já viu, já correu de cima dele Ih, olha, olha só Esse touro aí é o touro que vigia tudo O touro está tratado para vigiar, para não beijar Estão distraindo o touro, estão distraindo Estão distraindo o touro, vai lá, vai lá, vai lá Os três rapazes não vão ganhar o prêmio Vão ganhar só 50 reais cada um, só 50, não vão conseguir 2 de 33, não vão, olha o touro, cuidado com o touro Vai, barulho do touro vem aí, cuidado Olha lá, o touro já viu, vai O touro vai lá, olha lá O touro vai lá O touro, esse touro não perdoa ninguém Esse touro corre em cima de qualquer coisa Não é só na capa não Agora, vamos lá Tempo esgotado, ganhou o auditório Ganhou o auditório Três aviãozinhos para o auditório Três aviãozinhos de 50 reais Olha lá o aviãozinho de 50 para o auditório Olha aqui, o aviãozinho de 50 Vamos lá Olha lá, aquele ponto lá Lá, 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 lá Perdeu a direção Perdeu a direção Vai lá no outro prato No outro prato Aê, agora, lá Agora, aqui atrás Agora, aqui atrás Agora, aqui atrás Agora, aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Aê, perdeu a direção Quem é que eu vou chamar Agora, aqui atrás pra cá, você vai ganhar uns mil reais, vai ganhar, qual é o seu nome? Vanessa. É Vanessa, veio a caravana de hoje, Vanessa. Parque Cruzeiro do Sul. Parque Cruzeiro do Sul. Vanessa, quem é que vai torcer pra você, Vanessa? A minha colega. A sua colega, o meu nome dela? Alessandra. Alessandra, levanta, Alessandra, levanta, onde está Alessandra? Aí, Alessandra, torça pra ela, agora vale mil reais, segura o microfone, segura o microfone, vem pra cá, abra a mão, coloque cem reais na sua mão, escolhe, você quer um, dois, ou três, ou quatro, cinco, ou seis, o que é que você escolhe? O seis. O seis, valendo cem reais, você vai dizer pra mim, logo que você olhar, quem sou eu? Xuxa. Xuxa, ganhou, ganhou cem reais, abra a mão, valendo duzentos reais, duzentos reais, você escolhe um, dois, o três, o quatro, ou cinco, o que é que você escolhe? O três. O três, valendo duzentos reais, você vai dizer pra mim, quem sou eu? Jair Rodrigues. Aí, ganhou. Abra a mão, abra a mão, trezentos reais, você escolhe um, dois, o quatro, ou cinco? O cinco. O cinco, valendo trezentos reais, vamos ver, quem sou eu? Roberto Carlos. Ganhou. Agora, valendo, abra a mão, abra a mão, abra a mão, valendo quatrocentos reais, quatrocentos reais, você escolhe um, dois, ou quatro, o que é que você escolhe? O dois. O dois, agora vai mudar tudo, ela vai ganhar. É o dois, vale os quatrocentos? Vai. Agora, quem sou eu? Roberto Miranda. Aê! Aê! Agora, abra a mão, abra a mão, aí, quinhentos reais, você escolhe um ou quatro? Quatro. Agora, perigo, perigo, está tudo mudado, está tudo diferente, vai, vai ou não vai? Vai. Agora, vai! Agora, quatrocentos, valendo quinhentos reais, quem sou eu? Aguete. Aê! Aê! Agora, agora, mais perigo ainda, valendo mil reais. Vai, vai voltar para o seu lugar ou vai tentar os mil reais? O filho, olha para o tempo, não tenta. Tenta, não tenta. O trabalho, filho, é o último, é o último, é muito perigoso. Agora, é o mais difícil. Tenta, não tenta. Vai, vai, vai. Fala no microfone. Vamos. Vai. Vamos. Vai. Então, abra a mão, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil reais. Abra a mão, assim, quer dizer, abra a mão. Aí, tá bom. Abre a mão. Abre a mão. Tá. Abre a mão. Agora, é a última. Agora, vamos ver se ela vai ganhar. Agora. Vamos ver se ela vai ganhar mil reais. Quem sou eu? Sigine Magal. Aê! Aleluia! Aí, ganhou. Eu vou chamar. Quem, ganhou, eu vou. Quem, seu Deus, quem, seu amor? Quem quer cento e cinquenta reais? Quem quer cento e cinquenta reais? Quem quer cento e cinquenta? É você, você. Vem pra cá, você, você. Vem pra cá. Vem pra cá. Claro. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem, vocês já sabem. Vem pra cá. Vocês já sabem que podem continuar mandando cartas com ideias que vocês já viram no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, porque a câmera escondida está sendo feita no mundo todo. E você, esta carta foi enviada ao nosso programa, está aparecendo no vídeo, por Dário Silva. Ele mora em Fortaleza, no Ceará, na rua Mário de Andrade, 1489, no bairro da Bela Vista. Dário, muito obrigado pela carta. E você receberá trezentos reais em dinheiro sem nenhum desconto. E agora, ou você ganha cento e cinquenta reais, ou então eu jogo três notas de cinquenta em aviõezinhos para o auditório. Preste atenção, uma câmera escondida com o Ivo Holanda. Vamos ver. Ah, vai o Ivo. Quanto que é esse jornal, hein? Qual é o meu? Esse aqui. Jornal? Essa notícia aqui. Quanto que é esse? Eu não sei quanto que é. Aqui, ó. Ah, só. 50 centavos. Hein? Cinquenta centavos. Cinquenta centavos. É, senhor. Cinquenta centavos. Você tem o dinheiro aqui pra mim, na porceta, aqui pra mim? Estou impossibilitado de pagar. Aí, acho. Aí, isso aí. Pera, quanto tem aí? Aqui tem, sete reais. Sete? Não é cinquenta? Não, é cinquenta. Não, cinquenta. Não, ladrão. Ladrão, alguém, alguém, tem a polícia, ó. Cadê a polícia? Ladrão. 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 Não, aí tem, você pegou. O carro tá me roubando aqui, ó. Polícia. Opa, ainda bem que apareceu. Ó o cara, tá me roubando aqui, ó. Polícia aqui, ó. O senhor é a polícia. Pera aí, meu. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa, o dinheiro. Ah, ele pediu o jornal pra mim, ó. O que que tá acontecendo, meu cidadão? Você tá roubando ele pro quê? Vai pra cá. Ô, Carlinhos, a guiar. Eu tô roubando ele, não. O que 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 tá acontecendo? Ele que pediu, senhor. Ele que pediu, ele que pediu. Pediu o quê? Ô, vai, vai, vai. Pera aí, pega o ECA. Pera aí, corre, 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 meu. Pera. Ai, 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 ai. Pera aí, meu. Esse volante da sua pronta. Pega. Agora é. Pera aí, avisa ele aí, Carlinhos, que é topa tudo. Agora, ele vai apanhar. Ah, vai. Se o cavaleiro desculpe de negociação, ele vai apanhar. Não, não, não. É o jornal? Isso. Pera aí. Pera aí. Olha aí. Ô, ladrão, polícia. Polícia, polícia, ladrão. Pera aí, meu. Ladrão. Eu jogo com eles aí. Eu jogo com eles aí. O que que é isso? Não, pera aí, meu. Pera lá, polícia aí, meu. Pera aí, meu, por favor. Toma, cara. Amigo, por favor, me indicar. Ô, põe aí. O cara me pediu pra me pagar o jornal pra ele tirar o dinheiro dele. Agora, a polícia, caramba. A carteira é sua. É, ele tá com ele aí. A carteira é dele. É aí, tá vendo? Tá vendo? É dele, ele pediu pra tirar. Pediu nada. Pediu pra tirar. O dinheiro também, senhor polícia. O dinheiro de que é? O que faz gracinha? Para com isso. O dinheiro é deles. É deles. Eu pedi pra tirar pra comprar o jornal. Você ia roubar o dinheiro dele? Eu não ia roubar. Eu não preciso roubar dele. Vamos lá, por favor. Mostrar a prova. Vou mostrar vocês dois ali atrás. Você vai atrás com ele, viu, cidadão? Entra aí atrás. Não, mas eu não vou sentar junto com ele, não. Você vai sentar por quê? Tá com medo dele? É. Ladrão, ladrão. Polícia, cadê a polícia? Ladrão, ladrão, você tá roubando o meu. Aí, ó. Cadê a polícia? Ladrão, cadê a polícia? Não, não, senhor. Polícia, não, senhor. Você tá roubando. Olha a polícia aí. Olha a polícia aí. Pera aí, calma. Calma, calma. Calma, olha a polícia aí, ó. Aí, tá me roubando aqui, seu policial. Aí, pera aí. Calma, calma. Calma, calma. Solta, ô. Eu vou tirar a mão dele. Tira a mão dele. Você falou pra mim, ô, seu carro de pau. Ué. Passa a mão, passa a mão. Que isso, explica aí, o senhor policial. Não, não, agora você roubou. Eu vou explicar. Eu mando pegar o dinheiro da carteira, eu falei que roubei ele. Esse dinheiro é seu. Não, 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 não. Eu peguei, peraí, 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 peraí. Você é bom. Peraí. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Você vem me agredindo pela polícia, não tô assim, porraí. Calma aí. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, fazer uma pergunta. Esse dinheiro é seu. Peraí, olha lá, tá vendo? Pega ele. Pega, pega, gente. Vai, vai, pega. Peraí, correu. Olha lá, o cara sumiu, porra. Peraí, fala pra ele que é uma brincadeira. Ladrão, ladrão. Olha, cadê o ladrão. Ladrão, ladrão. Peraí, ladrão. Agora não passa a polícia aqui nesse lugar. Ladrão, não quer isso, não. Não adianta, meu. Tá roubando meu dinheiro aqui. Ladrão, cadê a polícia aqui? Vai pegar esse cara. O rapaz quer me roubar aqui, ó. Ô, cadê? Não tem ninguém aqui, a polícia, não tem nada, meu. Cadê? Ô, ladrão. Ô, pessoal, você demorou. Chegou atrasada. O cara já foi embora. Chegou atrasada, o Eze. Ladrão, ladrão. Cadê? Ladrão, ladrão. Tá doente. Como doente? Isso aí, você pegou meu dinheiro? É. Deixa eu chamar a polícia lá mesmo. Eu vou. Você tá querendo me roubar? Deixa eu chamar a polícia. É isso. Ah, só porque eu tô inútil. Ah, ele me roubando aqui. Tô inútil, ele tá me roubando. Pegadinha do Silvio Santos, hein? É, exatamente. Você acabou de participar do programa, tá faltando por dinheiro. Olha lá, dá uma olhadinha ali. E ela também caiu. Entendeu? Tá faltando. Tem outro lado. Olha. Agora. Tá faltando por dinheiro. Aí. Bem, agora uma pergunta fácil, muito fácil ou bem fácil? Bem fácil. Bem fácil. Tudo bem do Silvio. Você sabe que um dos policiais era artista, não é? Qual era o nome do outro policial? Diga o nome dele. Sem ser o Ibolanda. Qual foi o outro artista que participou dessa câmera escondida? Portinó? Não, não, não. Três aviõezinhos para o auditório. Três aviõezinhos para o auditório. É o Carlinhos Aguiar. Carlinhos Aguiar. Agora, agora aqui, agora aqui, agora aqui. Agora aqui, olha aí. Tem um aviãozinho para o auditório. Agora, agora aqui, agora aqui. Agora, mais um aviãozinho de 50 reais para o auditório. Agora, agora aqui atrás, aqui atrás, agora aqui atrás, aqui atrás. Mais um aviãozinho para o auditório. Quem quer 150 reais? Quem quer 150 reais? A câmera escondida continua solta no Brasil. Vamos topar tudo por dinheiro no palco com o auditório. Agora em ritmo de festa. Vamos lá, cantando, cantando a letra. Vamos lá, cantando, 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 cantando. Venham pra cá, bem, estão chegando, estão chegando. Bom, vocês já perceberam, embora não estejam ouvindo nada, pronto, pode segurar. Vocês já perceberam, pode segurar, me dá aqui, eu guardo, pode tirar, pode tirar, pode segurar. Bem, o que eu quero que vocês façam é uma coisa muito fácil. Vocês estão vestidos desta forma, porque o que você pensa que você é com essa roupa? Bom, meu modo de pensar deve ser médico, enfermeiro, alguma coisa assim parecida. Ok, tá certo, Lúcio. E você, Evaldo, por que você acha que colocaram essa roupa em você? Ah, participar de médico, fazer alguma brincadeira nesse... Você pensou em médico? E você pensou em médico e enfermeiro? Isso. Mas também você poderia ter pensado em sorveteiro? Oh, correto. Não é verdade? Combina muito bem também. Então, agora o que é que você prefere ser, médico, enfermeiro ou sorveteiro? Médico. Médico, tá bom. E você prefere ser médico, enfermeiro ou sorveteiro? Ah, eu preferia ser psiquiatra. Não, mas então, mas o Lúcio é psiquiatra. Ok, psiquiatra. Agora, o que é psiquiatra? Ah, psiquiatra é alguma pessoa que cuida de algum tipo de pessoa parecida comigo, assim, meio diferente, né? Ah, porque você é meio diferente? É, eu sou, assim, um tipo especial, né? Estranho, né? Você? Mas você se acha estranho? Alguém já falou que você é um tipo estranho? Pessoal falam, sim. É mesmo? Inclusive, algumas pessoas já falaram que eu pareço pessoa das guerras nas estrelas, né? Parece que você é de um outro planeta, é isso? Outro planeta, correto. Mas falam isso brincando ou falam isso sério? Bom, quando eles falam sério, eu fico muito contente, né? Que há uma grande possibilidade de participar do filme, quem sabe, né? Sim, mas... É, mas quando é brincando aí, nossa, aí fica feio o negócio, né? Não, mas você se acha parecido com algum ser extraterrestre? Não, Silvio. Pra falar a verdade, isso é um pouquinho mais bonito. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas você, com essa beleza toda que você tem, você já casou? Já casou? Não, Silvio. Continua solteiro. Mas se Deus quiser, dentro de aproximadamente 25 anos, vai aparecer alguém que me souber. Que vai gostar de você? Deus quiser. Mas, e você, já que você não é um ser extraterrestre, você é um ser deste país, nascido onde? É, Ibiapina, Ceará. Você é cearense, uma salva de palmas para o cearense, tão divertido. Bem, eu já vi que ele, ele, ele tem um senso de humor, pelo menos um pouco mais acentuado do que o seu. Você é mais sério, mas então eu perguntei, entre médico, sorveteiro e enfermeiro, você escolheu médico. E você, entre médico, sorveteiro e enfermeiro, você escolheu psiquiatra, então é médico também. Correto. Mas é que você falou em psiquiatra, você sabe que o psiquiatra é um médico que cuida de pessoas que às vezes estão um pouco desajustadas. Disseram que é isso mesmo, é provavelmente. É, mas você, você como está ajustado, eu vou dar a você, eu vou dar a você uma pessoa desajustada para você cuidar. E você também vai ser um médico que vai cuidar de um paciente que está desajustado. Agora, o que eu vou fazer, o que vocês vão fazer, abram as cortinas, eu vou explicar, venham para cá. Vocês vão colocar o paciente de vocês nesta cama, venham para cá. Vocês vão colocar o paciente de vocês deitado nesta cama, relaxado. E vocês vão fazer três perguntas, venham para cá para o meu lado, assim eu explico melhor. E vocês vão fazer para o paciente de vocês, três perguntas. Mas nas três perguntas, vocês vão tentar fazer, para que vocês ganhem o prêmio, vocês vão tentar fazer com que o paciente de vocês diga a palavra molhado. Certo. Tá certo? Correto. É, faça uma pergunta para que eles respondam molhado. Sempre molhado. E na hora em que eles responderem molhado, eles estão em cima da cama, vocês estão vendo que aqui nós temos uma banheira com água. Opa, legal. Tá vendo só? Aqui nós temos uma banheira com água. Pode ver? Essa banheira aqui tem água, aqui ó, essa banheira tem água, tá vendo? Essa banheira tem água. E quando eles falarem molhado, eles vão... Cair. Cair na banheira e vão se molhar. Agora, se vocês não, se vocês não souberem fazer uma pergunta, para que ele responda a palavra molhado, aí vocês perdem. Correto. Porque ele não vai falar molhado, ele não falando molhado, ele não vai cair na água, ele não vai se molhar, e aqui a brincadeira só vale para quem falar molhado. Tá certo? Entendeu bem? Certo. Tá certo? Então, quem falar molhado, o que acontece? Ganha. Isso, ganha o... Não, ele tem que falar molhado. E o que acontece com ele? Ele cai na água e toma um banho. E se ele falar molhado? Ele cai na água. Quem falar molhado? Isso, cai na água. Cai na água, se molha. Tá certo? Tá bem claro? Então, agora vocês podem sair, podem buscar os pacientes que... Eu volto a chamá-los. Vamos lá buscar os pacientes. Agora. Fechem as cortinas. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fechem as cortinas em ritmo de festa. 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 Os pacientes que vão entrar com eles, já foram orientados pela produção do programa, que qualquer que seja a pergunta, eles não vão falar molhado, não vão falar. Não adianta, pode perguntar o que quiser, que eles não vão falar molhado, não vão. Agora, como vocês viram, aqui nós temos uma banheira, e se o paciente, e se o paciente disser molhado, o que não vai acontecer? Ele vai cair na banheira e vai se molhar, não é isso? Mas como o paciente não vai falar molhado, eu vou perguntar para o médico, qual é a palavra que o paciente deveria falar? E o médico vai dizer o quê? Molhado! O que o médico vai dizer? Molhado! Eu disse que quem falar molhado, vai se molhar, não foi isso que eu disse? Molho! Não foi o que eu disse? Molho! Então o que é que o médico vai falar? Molhado! Vai aparecer alguém lá em cima, que vai dar um banho no médico. O médico vai ficar molhado. Agora, não digam nada, não digam nada. Fechem as cursidas, fechem as cursidas, e vamos ver quem vai ficar molhado. Vamos ver, vamos lá, em ritmo de festa. Pode entrar, pode entrar, vamos lá, pode entrar, entra, entra pra cá, pode entrar. Pode entrar, pode entrar. Pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Pode tirar também, tira, tira, tira. Roque, pode pegar essas caixinhas aqui, pode pegar, Roque, leva as caixinhas. Pode levar a caixinha pra você, pode levar essa caixinha que eles não estão ouvindo nada. Bem, então agora você está com o seu paciente. Abram as cortinas, leve o seu paciente pra onde você quiser. Vamos lá. Como é que é? Vamos lá, pode orientar. Vou, por favor, seu devagar. Não vai se machucar, por favor. Isso. Agora, por gentileza, a cabeça. Está bem confortável? A vontade, pode fazer com ele. Está bem confortável. Ele é o seu paciente, você é o médico. Desculpe, eu estou com probleminha. Não, mas calma, calma. Primeiro ajeita ele. Primeiro ajeita, coloca, desigula. Joga direitinho, agindo, agindo, paciente. Está à vontade também, é à vontade mesmo, né? É, Osildo, né? Sim. Osildo, não me difícil falar, né? Mas, é... Está à vontade. Fica com o microfone, fica. Tudo bem? Quantos anos você tem? 25. Está 25? Não, olha, aí ninguém vai ouvir a resposta. Dizem que eu seguro o microfone, vamos lá. Ou então, você tem jeito, Lúcio. Segura o microfone e faz o que você quiser, mas ouça o que ele vai falar. Quantos anos você tem, por favor? 25. 25, jovem. Não, mas ninguém ouviu, mas ninguém ouviu. Jove. Não, quando ele fala, quando ele fala, você coloca o microfone pra cá. Aí, capricha, vamos lá. Você tem 25 anos, né? Isso, isso, isso. Bem jovem você, viu? Isso. Não quer que você trabalha mesmo? Não quer que você trabalha mesmo? Sou caminhoneiro. Caminhoneiro? Olha a profissão legal, caminhoneiro. Isso, isso. Me diga uma coisa, Osildo. Pera, 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 é melhor você sentar. Senta aqui, senta, senta aqui, senta, senta aqui. Eu estou com um problema de altura. Isso, vamos lá. Você fica à vontade. Não, mas desencosta um pouco do paciente aí. Desencosta, não, assim não, com a perna embaixo vai atrapalhar. Com a perna embaixo vai atrapalhar. Não pode ser. Ah, é, exatamente. Vamos lá. Eu fico aqui, vai, eu fico com o microfone. Vai. Fala o que você quiser, eu seguro. Osildo, me diga uma coisa. Quando você vai num churrasco, assim, chama uma festinha de aniversário, né? E o clube, o qual fica próximo a uma piscina. Alguém passa de repente e ele dá um empurrão. Você cai dentro da piscina. Como é que você fica? Úmido. O úmido, estranha essa resposta, bem estranha, viu? Fica úmido. Olha, me diga uma coisa, então. Tudo bem, legal. É úmido, é. E quando você, por exemplo, vai na chuva, tá chovendo bastante, tá usando um guarda-chuva, qual? O vento leva esse guarda-chuva. Você tá na chuva, claro. O vento leva o guarda-chuva. Como é que você fica na chuva? Fico irritado. Irritado? É, é, uma resposta legal. Sabe quando eu tinha pensado em sair, irritado, legal mesmo, viu? Me diga uma coisa, e quando você, por exemplo, se eu dou um barco, que presente pra você? Você vai pra bela praia, tá navegando pela praia, em altas ondas, tá? O seu barco, de repente, afunda com você, naufraga com você. Como que você fica? Boa. Como é que você fica, se o barco é naufrago? Desesperado. Não, não, acabou. Acabou o seu tempo, pode ficar de pé. Acabou o seu tempo, vem pra cá. Agora me diz, agora fala pra ele. Fala no que que ele prejudicou você. Fala pra ele. Como é que era a brincadeira? O que é... Ô, Lúcio, fala pra ele. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Fala pra ele qual a palavra que ele tinha que falar. Silvio, eu tô tão bravo com o meu paciente, que eu já estou pensando de tomar algumas maneiras diferentes com ele. Você tinha que falar molhado, meu amigo. Eu não disse que era pra não falar molhado. Eu não falei que quem falasse molhado ia se molhar. Você falou sim. E você falou o quê? É, eu pensei que... O que que você falou? Jamais aconteceria comigo. O que que você falou? O que que você falou? Molhado, é. O que que você falou? Mas o que foi que você falou? O que eu falei? É. Totalmente seco. A seco. Então vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Você ganhou 200 reais. Você ganhou 200 reais. Tem muita diferença. E agora, vamos lá. Tem muita diferença. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Onde está, pode entrar. Pode vir o outro, pode vir. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem, você pode tirar, pode tirar os fones, pode tirar os fones. Dá licença. O Rock pega os fones aqui, não precisa mais dos fones. Pode tirar. Os dois não estavam ouvindo nada. Doutor Evaldo, doutor Evaldo, esse aqui é o paciente Toninho, né? O Toninho, ele está, ele está, você precisa cuidar bem dele. Tá certo? O Toninho tem aqui o doutor Evaldo, ele vai cuidar de você, tá certo? Então pode levá-lo pro seu consultório, à vontade. E dá o microfone, Rock. E dá o microfone, pode levá-lo pro seu consultório. Pode abrir o consultório. Abra, abra, abra as cortinas, abra as cortinas. Agora, vamos lá, deixa eu, deixa eu acompanhar o médico, deixa eu acompanhar a vontade. Pode falar com ele. Por favor, deita na cama, você está muito mal. Chega mais pra trás. Isso. Que fofinho. Que cor que é essa cama aqui? Então, pera aí, senta aqui. Isso, isso mesmo. Deita, deita ele direitinho. Deita aí, me dá o microfone que eu seguro o microfone pra ouvir as respostas e as perguntas. Agora, deita, deita mais, deita mais, deita mais, deita mais, deita mais, deita, deita, deita. Deita mais. Pronto? Agora, doutor, a vontade, o senhor pode perguntar, doutor, eu fico com o microfone na mão, a vontade. Como é que é? Esse, 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 esse é difícil, hein? Tá mal esse, vai seguir. Esse tá, não, eu quero fazer, eu vou te ajeitar melhor, aqui em cima, não, não. Aqui em cima, doutor Evaldo, aqui em cima, não, mais pra cá, mais, desce mais, mais um pouco, não, assim, não, 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 assim, não. Fecha as pernas, deita mais, não, assim, não, assim, não, não, assim, não, não, assim, não, não, assim, aí, tá bom, aí, tá bom, aí, aí, tá bom. Então, nessa posição, tá boa, tá boa essa posição, tá boa, a vontade, pode falar com ele, a vontade, eu tô com o microfone. Se você vai na chuva, se você, por exemplo, tá um dia de sol bonito, de repente o tempo fecha, o que acontece com o asfalto? Fica seco? Fica quente. Quente? Quente? Isso. E se ele, por exemplo, coloca uma pedra de gelo no asfalto, com o sol ela derrete, né? E se ela derrete, vai se transformar no quê? Vai ficar água. E a água vai fazer o quê com o chão? Vai ficar ensopado. Se você cai num posto d'água, dentro d'água, o que acontece? Você cai na água, você tá embaixo do chuveiro, você tá tomando banho, você tá embaixo d'água, o que acontece com você? Você tá o quê? Você tá seco? Embaixo d'água? Eu fico nervoso. Você já fez as três perguntas, né? Já fez as três perguntas. Já fiz as três perguntas. E você não... E esse é muito louco, ele não fala nada com nada. Esse não tem jeito. Diz pra ele qual era a palavra que ele deveria falar. Você tinha que falar a palavra... Contrário de seco, que era molhado. É? Eu não estou falando, senhor. Não, pode voltar pra lá, pode voltar pra lá, pode voltar pra lá. Não, pode sentar aí. Volta lá, volta lá, não é falho. Volta lá, volta lá, volta lá. Sobe, sobe. Volta lá, volta lá, volta lá. Não é possível. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Volta lá, não. Deita direito, deita direito, deita direito, deita direito. Fala pra ele, doutor Edvaldo. Qual é a palavra que ele tem que falar? Fala pra ele bem alto. Fala. O Toninho, o Toninho, o Toninho, vai. Eu vou fazer a pergunta, agora você responde pra valer, tá? Não vem com brincadeira. Responde pra valer, responde pra valer, tá? Toninho. Eu. Você, Toninho, ô Toninho, ô Toninho, ô Toninho, se você não tá seco, qual é o contrário de seco, Toninho? Eu sou porado. Eu sou... Ai, 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 ai. Tchau. Tem que ter dinheiro no rolo. Tem que ter dinheiro. Tem que estar jogando no... Obrigada. Tem que estar jogando no... Sim. Quantas pedras tem? 28. Vamos lá, vamos lá. 28. Vamos lá, vamos lá. E você? Você, qual é o seu nome? Aurora. Aurora. Você é sincera? Sou sincera. Tenho certeza. Tenho sabendo, né? Tô sincera. Mas você sabe jogar no final? Sim. Sabe? Sim. Você veio à caravana de onde? Na... Jardim Três Maria. Jardim? Três Maria. Três Maria. Não, não tem mais Maria, não tem mais Maria. Você começa com cem, duzentos, quatrocentos, oitocentos. Vai pra mil e seiscentos, três e duzentos, seis e quatrocentos. E a última aposta é doze mil e oitocentos. Tomara que você ganhe Maria. Aqui nós temos vinte e oito... Não, Maria, não. Você não é Maria. Qual é o seu nome? Aurora. Aurora. Três Marias é o bairro. Pode tirar uma pedra qualquer, mas não abre. Pode tirar uma, mas não abra. Não abra, não abra. Só tire. Vamos ver se você começou bem. Vamos lá. Começou bem. Um seis e um três. E um três. Agora você vai tirar três pedras. E se você conseguiu seis, ou conseguiu três, você ganha cem reais. Pode abrir a mão. Calma, abra a mão. Agora pode tirar a primeira, mas não abra. Tira a primeira. Se for seis ou três, você ganha cem reais. Seis ou três? Não. Abre a segunda. Já tirar a segunda. Ou seis ou três, você ganha cem reais. Ou três? Ou seis ou três? Ganhou. Cem reais. Ganhou. Agora, agora, deixa eu misturar aqui. Qual é a pedra que você precisa, já que você disse que sabe jogar dominó, qual é a pedra? Eu preciso a três. A quatro. Quatro ou três. Quatro ou três. Qualquer uma das duas. Exatamente. Ou quatro ou três. É, qualquer uma das duas. Vai voltar para o seu lugar, não vai tentar. Você vem com quem? Quem é que vai torcer para você? É a Isaura. Quem é a Isaura? A Isaura é uma colega minha. Isaura, quer dizer, estrava a Isaura, levanta a Isaura, a Isaura, a Isaura. Tá bom. Duzentos reais, duzentos reais, pode puxar a primeira. Ou quatro ou três, pode puxar a primeira. Pode puxar. Se apareceu o quatro ou três, você ganha duzentos reais. Deixa eu ver se é o quatro ou três. O três, ganhou. Agora, qual é a pedra que você precisa, qual é a pedra? Eu preciso a dois ou a quatro. Muito bem, a dois ou a quatro, volta para o seu lugar ou vai tentar trezentos reais? Não, trezentos não, me enganei. Ou vai tentar quatrocentos reais? Vou tentar. Tentar. Segura os quatrocentos, pode puxar a primeira. Pode puxar a primeira ou quatro ou dois. Ou quatro ou dois, você ganha quatrocentos reais por quatro ou dois. Ou quatro, ganhou. Ganhou quatrocentos reais. Agora, qual é a pedra que você precisa, hein? Dois. Ou dois ou três. Dois ou três. Está com quatrocentos reais, volta para o seu lugar. Ou vai tentar oito centos reais. O que você acha? Vou continuar. Vou continuar. Segura os oitocentos reais, quatrocentos, seiscentos, oitocentos. Segura. Agora, pode puxar a primeira. Boa sorte para você. Pode puxar a primeira. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Não. Seis e o cinco. Pode puxar a segunda. Pode puxar a segunda. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Para você ganhar oitocentos reais. Ou três ou dois. Não. A terceira. Última pedra. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Última chance. Última chance. Hein? A última. Essa é a última. Que falta de sorte. Que falta de sorte. Tá bom. Uma chance mais. Vamos lá. Pode tirar. Mais uma. Ou três ou dois. Ou três ou dois. Vamos lá. Última chance. Ou três ou dois. Valendo oitocentos reais. Não. Tá sem sorte. Quem quer? Quem quer dinheiro? Quem é que eu gostar lá? Quem é que eu gostar lá? Quem é que eu gostar lá? Você vem pra cá, vem. Amém. Amém.